Tio Chico, vê só, a questão da... Aqui é o Lucas Soteiro, eu adorei o fofo mental, velho, de imagem. Vê só, Tio Chico, é porque eu vou explicar a minha situação. Eu tô pedalando, Tio Chico, há um ano e oito meses por aí, e tipo, eu moro aqui do meu bairro, para o outro bairro que eu vou dar aula, que eu trabalho como professor de artes marciais, eu vou, eu pedalo em torno de 40km, e fora os outros locais que eu dou aula, certo? Certo. Aí, sendo que eu, desde que a Bajajá chegou no Brasil, eu tô doido pra pegar uma Dominar 400, sendo que, depois que saiu essas três lojas que vão abrir na Bajajá, eu vi que não saiu Recife, né, na lista, aí eu fiquei, caramba, velho, aí eu pensei, dei uma olhadinha no LX ontem e tal, aí eu vi duas motos legais, bem conservadas, que foi a FZ25, 2020, que eu botei na pergunta, aí eu pensei, cara, vou pegar uma FZ25, porque eu não estou aguentando mais pedalar, Tio Chico, a verdade é essa? Tem dia que eu chego em casa, minhas pernas estão só o pó. Mas você é lutador, filho. Mas sim, eu concordo com suas palavras, mas a questão é essa mesmo, eu vou comprar, porque eu não estou aguentando mais pedalar. O meu corpo em si está com desgaste muscular, tá ligado, Tio Chico? Aí é isso, obrigado aí pelo Fufu Mentol, e eu adoro seu canal. Um beijo, Lucas. Um salve para o pior canal do YouTube. Lindão, um beijo. E sim, Tio Chico, a compra seria à vista, tá? Estou juntando uma grana já tem um tempo, e seria à vista a compra, só para deixar claro. O uso é para trabalho e de vez em quando viajar, Tio Chico. E as perguntas deram sim para as três, tá? Tá. Lucas, você é um lutador de artes marciais, filho. Então, faz bem em pedalar, você sabe muito bem disso. É o seguinte, Lucas, primeiro que eu quero mandar um beijo pelo seu espírito, por você ser espirituoso e gostar do Fufu Mental, tá? Um beijo, Lucas. E é o seguinte, cara, espera as informações de onde a Abadjad vai ficar, tá? Se ela vai para Salvador, Recife, Fortaleza, que é a expectativa, pode ser que ela vá para Fortaleza mesmo, e essas três capitais, pode ser. Então, se for dessa forma, você vai ser atendido. Então, espera mais um pouco o Fufu Mental. O Fufu Mental, ele vai funcionar. Então, aguarda, não compra nada. Observa. Pedala mais um pouco, você vai ficar mais forte. Entendeu? Espera mais um pouquinho, que você vai ter a resposta em alguns meses. Até o final do ano, você vai ter essa resposta. Então, você vai ficar mais forte ainda, com o Fufu Mental e pedalada. Aguarda que você vai ter uma resposta muito mais, uma visão mais clara quando a Abadjad anunciar as concessionárias aqui no Nordeste. Agora, comprar e ficar fora da garantia de Abadjad, eu não recomendo, não. E até o final do ano, você vai ter uma resposta muito mais, uma visão mais clara quando a Abadjad